Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo ES Rota do Boi E hoje pessoal, vou estar aqui tratando de assunto muito importante Talvez quem não cria gado Não sabe E tem o interesse de criar E com esse vídeo aqui Tenho certeza que você vai se sentir mais motivado Então já peça aí pessoal Pra quem não for inscrito, se inscrever no canal Deixar seu joinha, deixar seu comentário E me ajudar aí Chegar aos mil inscritos Desde já também pessoal Muito obrigado a todos Que são inscritos aí no canal Mais de 200 pessoas inscritas Muito obrigado mesmo Então vamos aqui pessoal Pessoal Muitas pessoas se perguntam Qual é que compensa criar Gado fêmea Ou gado macho Cada região Tem seus critérios pessoal Mas Eu creio aí Que mais de 80% A fêmea É muito mais resultado Por que que é mais resultado pessoal? Porque a fêmea pessoal Vai te dar isso aqui O bezerro Gado macho Vai te dar renda Sim, vai dar Mas vai depender De como você cria E também tem que ser Um gado bom pessoal Não adianta você criar Um gado macho Se você investe macho aí E for um gado ruim Não vai desenvolver Só vai te dar prejuízo Então O que é que eu recomendo pessoal? Cria É a gado fêmea Aqui ó Essa aqui é uma vaca É a segunda cria Essa outra que tá aqui dentro Já tem E a terceira cria Que é o bezerrinho branco Que eu mostrei pra vocês Essa outra vaca Que é meio escura É a primeira cria também Essa aqui é novinha pessoal Então pessoal Você vai deixar de criar A fêmea pra criar o macho? Eu tenho certeza que não pessoal Porque A fêmea vai te dar o bezerro E já o gado macho não te dá É óbvio que o gado macho vai Você vai vender Vai fazer o dinheiro Mas a fêmea Meio que É Que vai multiplicar Agora pessoal É assim Você vai ter Um pouco de paciência Não É Da noite pro dia Aqui ó Uma vaca dessa Pare Aqui Essa aqui é o bezerro É o bezerro Aí você vai esperar crescer Chegar aí a dor 12, 15 a roupa Pra você vender Aí o tanto pessoal Que Esse bezerro não comeu Já aqui ó pessoal Essa aqui ó Essa bezerrinha É fêmea É Que é a mãe Essa aqui Que é a mãe da bezerrinha Essa bezerra pessoal Você vai Ter paciência Que tá nesse Tem Não tem nem um mês Então você vai ter que esperar Ao chegar É Ao porte De Entrar no cil Pra você estar passando Com um garrote Ou se não Você vai fazer Inseminação Que é um meio Mais rápido Mas É um pouco De demora Agora se você pessoal Na sua região aí For bom de reposição O pessoal já vende Vacas De primeira Ou segunda Cria Eu recomendo você comprar Mas Ou até Bezerras Que nunca pariram Mas que já Esteja num poste bom De você fazer Inseminação O de passar com garrote Eu recomendo também O que eu não recomendo Pra você pessoal É você comprar As bezerras assim Muito pequenas Porque você Vai ter o processo Vai demorar um pouquinho Aí no mínimo Dois anos e pouco Quase três anos Dependendo do Desenvolvimento Então É um pouco De paciência Não Esteja pensando Que Você já vai comprar A bezerra firme Ter resultado Que não vai Você vai ter Que esperar Esse processo O crescimento Da bezerra Então Se você Tiver Como comprar Uma bezerra Que já esteja Num ponto De Até mesmo Que já esteja Engarrotada É muito bom Mas É o processo Como estou dizendo Para vocês Então Tem que ter Um pouco De paciência Porque Tudo Tem aí As suas fases Então A gente não Pode também Querer Está noite para o dia Que não vai dar resultado Mas é isso pessoal Isso aqui Foi um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Um vídeo Talvez Muitos que tinham Essa dúvida Eu mesmo Recomendo você Criar O gado fêmea E não macho Essas fêmeas Aqui pessoal A gente vai Deixar para matrizes Já os machos Não Daqui Alguns meses A gente vai vender Não vai ficar não Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo